Loteamento Nova Reata é pra você construir a casa que você quer, perto de várias cidades. Olha, além de você estar em Boituva, que é uma cidade nota 10, você tem Sorocaba, Porto Feliz, Serquilho, Tatuí. Tatuí, tá tudo próximo. Próximo e olha, uma reta só pra você viajar. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 101, é nota 10. Realmente um empreendimento, tem toda a infraestrutura já interna de água, luz, assalto. Já temos tudo, tudo pronto. Temos ave encanada, luz, luz de mercúrio, todas as duas cascalhadas, onda ostensiva. Tá tudo pronto pra você usufruir disso. Quantas famílias já? Já temos aí coisa de umas 90 casas construídas, umas 30 obras em andamento. Puxa vida! Tá tudo montado. Olha gente, tá todo mundo aproveitando essa infraestrutura, aproveitando piscina e o que mais? Piscina, quadra de tênis, quadra poliesportiva, lagos pra pesca, salão de festa. Olha só, tem muitas famílias já aproveitando toda essa infraestrutura, pega o final de semana, vai pro carro e faz aquela viagem bárbara, volta. Quantos minutinhos São Paulo? Coisa de uma hora de São Paulo. Coisa de uma hora de São Paulo, tá faltando você. Se você ainda não resolveu o seu problema de feriado, de férias, de fim de semana, essa é uma excelente oportunidade. O preço é muito legal, né Carlos? Pra lotes de mil metros quadrados, uma entrada facilitada de 4.400 reais e o saldo, 50 parcelas de 352. O preço à vista, eu faço 14.500 reais. Tá certo. Pra mil metros. Se você for conversar pessoalmente, olha, é possível que você consiga ainda mais alguma coisa, porque eles estão dispostos a ter um tremendo de um jogo de cintura na hora da negociação. Então, se eu fosse você, telefona pra 3733 2929 diariamente ou então até a meia-noite pra 36415991. E olha, a dica é assim. Ali na rodovia Castelo Branco existem vários empreendimentos. O loteamento Nova Reada fica na Castelo Branco, quilômetro 101. Dentro do Castelinho da Pamonha. Lá é o nosso plantão de vendas. Quer saber de uma coisa? Vai comer uma pamonha gostosa, tomar um belo suco de milho e fazer um negócio excelente. Com certeza. Estão esperando por você o loteamento Nova Reata. Não perca essa. Vem.